Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Cris e olha só que gracinha que eu venho mostrar hoje para vocês o nosso canal da coleção da Patrulha Canina. Olha que lindos. Gente, olha, esse aqui do Rock. Vocês sabem que ele tem aquele trabalho dele que é de reciclagem, né? Então olha só dentro do caminhãozinho dele. Aqui ainda vem um carrinho para ajudar a fazer o transporte e aqui mexe. Olha que lindo esse caminhãozinho do Rock. Olha ele aqui em ação. Segura, ó. Estão vendo que lindo? Muito legal. Aqui mostra tudo que faz. Ele ergue, levanta, aqui abaixa e aqui ajuda a levar para cima o condutor do Rock. Não é legal? Nossa, que fofo. Esse daqui é o do Rubble. Vocês sabem que o Rubble ele gosta muito de fazer resgates com o seu caminhão e ele é um engenheiro, o Rubble, né? Ele gosta de criar. Então olha o caminhão que eles fizeram para o Rubble. Olha tudo que esse caminhão faz, gente. Ele abre, ele tem o guindaste para fazer resgate, ele fecha, ele vai para trás, ele gira. Nossa, que divertido. Nossa, que divertido. Muito divertido esse caminhão do Rubble. Que legal. Agora vamos para o caminhão do Zuma. O Zuma que gosta tanto de água, gente. Olha a baleinha. O caminhão do Zuma, gente. O caminhão do Zuma, gente, também tem um resgate, ó. É um... Como chama esse aqui mesmo, gente? Que faz um tipo de um anzol, uma alavanca que levanta a baleinha. Olha aqui no desenho. Eu vou mostrar atrás. Vocês vão ver que legal. Olha aqui, ó. É um guindaste, na verdade. Olha que fofo. Ele abre para os lados, ele levanta a gabine, abre para os lados e ainda consegue levantar a baleinha. Porque se precisar fazer um transporte dela para algum outro lugar do mar, ele consegue levar. E aqui coloca a água. Vocês sabem, a baleia vai precisar de aguinha, né? Lógico. E... Muito legal. Agora vamos ver o do Chase. Olha que lindo o caminhão do Chase, gente. Olha, ele também ergue. Aqui ele... Ó, ele ergue a gabine também. Estão vendo, ó? Aqui ele abre para cima e tem uma estação de polícia. E ainda ele lança mísseis. Olha que legal o caminhão dele. Estão vendo? Então, quer dizer que esses verdinhos aqui são os mísseis que são lançados. Ai, achei muito lindo esse caminhão do Chase, pessoal. E por último, nós temos o caminhão da nossa querida Sky. Ai, que linda. Além de tudo, ela ainda tem esse tipo de helicóptero. Mas é um mini helicóptero. E ela voa. E aqui, ó, ela... Também o caminhão dela abre. Olha que legal. Não, vocês não vão acreditar, porque é um lançador. É um lançador. Olha aqui. Aqui abre a gabine. E aqui abre onde ela vai... Onde vai lançar o helicóptero dela. Só que não é um helicóptero normal. Ele... Você sobe o elevadorzinho e daí ele é lançado. Zup! Olha que legal esse caminhão dela, gente. Ai, eu amei. Ó, tá faltando caminhão de um deles. Vocês têm que me falar. Qual caminhão tá faltando de quem? Combinado? Então, escreva aí nos comentários. Quando eu achar, eu mostro pra vocês. Vocês gostaram? Eu achei sensacional. Paw Patrol. Agora, coloca o seu dedinho no caminhão que você gostou mais. Foi o do Rock? Foi o do Rubble? Foi o do Zuma? Do Chase? Ou da Sky? Qual você escolheu? Fala bem alto. Aí, muito bem. Um beijo da Tia Cris. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.